Boa noite. A forte chuva que caiu hoje em Salvador provocou um caos na cidade. Ruas ficaram alagadas, faltou energia em alguns bairros e foram muitos deslizamentos de terra. Na avenida Juracima Galhães, um barranco desabou e por pouco não causou uma tragédia. Duas pessoas ficaram feridas. O barranco de terra caiu bem em cima da cobertura de um ponto de ônibus que fica na avenida Juracima Galhães, no sentido Rio Vermelho. Reginaldo, que mora próximo ao local, se juntou às equipes do Corpo de Bombeiros para ajudar na limpeza da área. Ele foi um dos primeiros a chegar ao local após o deslizamento e disse que houve muita correria. A agonia é terrível. Pessoas que saíram correndo aí, desmaiando, sentindo mal. Pessoas que conseguiram sair na hora do susto e outras pessoas saíram também através do SAMU. Erisson quase foi atingido pelo volume de terra que deslizou do barranco. Ele disse que viveu momentos dramáticos. Eu pensei em minha vida, essa fiação vinha, entendeu? Eu pensei aqui até colocar a moto na contramão. Desesperador, desesperador. Não desejo a ninguém. Só Jesus Cristo. Os bombeiros e a equipe da Defesa Civil conseguiram resgatar duas vítimas que ficaram soterradas e tiveram ferimentos leves. Eles escavaram toda a área que foi invadida pela terra em busca de outras pessoas. Mas ninguém foi encontrado. Segundo a equipe da Defesa Civil, a situação do terreno ainda é instável e há riscos de novos desmoronamentos de terra. Por isso, serão tomadas medidas de segurança. Vamos fazer uma pouda agora, retirar todas essas árvores que correm risco de tombar sobre a pista e depois verificar logo como é que está a situação do terreno. Tem uma casa ali em cima, se vocês observarem bem, que está próximo ao concreto. O Codersal vai avaliar o local. Os trabalhos seguiram pela tarde. O fluxo de veículos na Avenida Juracima Galhães precisou ser desviado por este retorno, que fica em frente à ceiazinha do Rio Vermelho. E o congestionamento atingiu a Avenida ACM. E como a fiação elétrica foi atingida pelo deslizamento, a região ficou sem energia por mais de cinco horas. Esta grande rede de supermercado funcionou com a ajuda de geradores e a iluminação ficou prejudicada. A chuva causou mais transtornos em outros pontos da cidade. A rua Afonso Celso, na Barra, ficou completamente alagada. Os carros reduziram a velocidade para tentar passar pelo local. E neste trecho, nossa equipe de reportagem foi surpreendida por um raio. Veja novamente o clarão. Na Avenida Centenário, vários trechos ficaram alagados. As bocas de lobo não suportaram o grande volume de água.